Ei, meu patrão, pode ficar tranquilo que sua casa vai ficar pronta, duas semanil. Ó, o arquiteto tá aqui, já tava vendo como é o nome do... Porcelanato favorizado, um por um, é a tendência do momento. Tá vendo? O negócio aqui vai ficar lindo. Ei, meu ajudante Naldinho aqui, vamos dar o gás, o senhor pode ficar tranquilo, viu? Não, então beleza, até logo, viu? Até a próxima semana. Valeu, meu. Poxa, e cadê a comanda? O senhor tá aí agora, é? Rapaz, tive que trocar, viu? Acabou o dinheiro aí na obra, macho. Aí tô com esse carrinho aí agora, mas vai dar certo. Valeu aí, céu. Valeu, hein? Até amanhã. Tu não esquece de passar e trazer a garrafinha de café não, viu? Porra, porra aqui.